Qual o tamanho do seu sonho? Você já se perguntou se o que você tem se permitido ouvir, sentir e o que você tem comunicado está alinhado com seus resultados? E como tem sido verdadeiramente o seu resultado? Mesmo que ele seja bom, como seria se ele fosse extraordinário? Todo pensamento é livre, é seu, assim como a sua capacidade de transformá-lo. Meu nome é Kátia Guimarães, sou mãe, esposa, empresária e sou Master Coach Integral Sistêmico. Atuo na área de bem-estar há mais de 10 anos e nos últimos tempos muitos pensamentos têm aflorado a minha mente e tenho me perguntado como vender e ter qualidade de vida ao mesmo tempo. Passei por várias provações pessoais, grandes desafios profissionais e através da minha transformação aprendi sobre a importância de gerenciar o meu tempo de forma efetiva. Aprendi sobre a importância de gerenciar os meus pensamentos, os meus sentimentos e que sem um processo lógico onde há um equilíbrio harmônico entre as decisões racionais e o emocional não há resultado efetivo. Hoje percebo que tenho tanto a agradecer. Uma espiritualidade fortalecida, uma família linda, abençoada, que eu escolhi e construí. Negócios crescendo de forma exponencial, mudança significativa nos colaboradores da minha empresa, que eu decidi levar esse propósito adiante. O nosso programa conta com uma avaliação comportamental baseada na teoria DISC para proporcionar a você o mapeamento do seu perfil comportamental ou da sua equipe. Também temos uma ferramenta revolucionária de autoavaliação sistêmica para lhe proporcionar uma visão do seu momento atual e através das nossas ferramentas desenvolver um plano de ação completo, sistemático, através de objetivos, metas e um plano de ação 100% focado no teu resultado ou no resultado da tua empresa, com evolução e diagnóstico completo a cada sessão. Portanto, te convido a vivenciar esse processo. Te convido a emergir no autoconhecimento e transformar-se na melhor visão de si mesmo. Entre em contato comigo e sinta o poder do coach na sua vida.